Olha que lugar massa Fazenda Veneza, fica aqui em Bananço Distrito de Moreno, Pernambuco Meu amigo da Souza Raider Aí gosta de rodar com a moto Nunca vi, nem eu Pensa em uma pessoa legal Alexandre XR-300, olha aí Olha o Vida Louca na XR-R Vai, vai E aí galera, quem conhece o canal do Laranja Mecânica, meu amigo Pedro Ele fez um vídeo perguntando se deveria mudar o nome do canal Aí eu coloquei lá o comentário Muda o nome do canal para Oi Turma O que é que vocês já acham? O outro carro ali, acho que perdeu o pneu viu Tava faltando até o cubo da roda O que vocês já acham do canal Laranja Mecânica mudada no nome do canal? Ele criou esse canal quando ele tinha uma Tenerê 250 A Tenerê era a cor predominante, era a laranja Aí os amigos deles ficavam brincando, né? Ah, Laranja Mecânica com a moto Aí ele colocou o nome do canal, né? Mas hoje ele não tem mais essa moto Tá com a XR-300 preta E futuramente, se Deus quiser, ele vai estar aí com a NC, né? NC 700 ou 750 X Se Deus quiser Passou os acelerar também, viu? Hehehe Aí coloque aí nos comentários Se ele deveria mudar o nome do canal E qual o nome do canal que vocês sugerem E se você não conhece o canal dele, vai lá Aqui embaixo A descrição do meu vídeo é grande, né? Então tem vários links de vários canais Que são canais, ó, top Aí consulta lá Laranja Mecânica No final do vídeo também tem os cards, né? Aqui lá, o canal Laranja Mecânica Visita o canal dele E também comenta lá no vídeo dele E no meu vídeo aqui deixa a Hashtag Laranja Mecânica E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos em, ainda em Moreno Na cidade de Moreno O nosso governo Ele constrói essa rodovia Faz esses remendos horríveis Que eles têm isso aqui de desnível Então exige muito da suspensão das motos Dos veículos em geral A gente com mototrail Com a suspensão dessa Que tem 225mm de curso A gente sente A gente sente o desnível Imagina as motos Speed, né? Motos baixas Com curso Reduzido e com suspensão firme Ninguém merece Agora lá na Na BR-101 Sentido Sul Foi construído Reformada, né? Pelo exército E os remendos que teve Cara, são imperceptíveis O exército faz o remendo E fica rente com a A pista original Olha aí, o colega aí reconheceu Da Sousa Rider Show de bola, meu velho Jett Fiena, viu? Vou encerrar o vídeo aqui Valeu!